E meu chinelo Havaiana Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no golfe, Sportline Hoje eu fumo da perpa, QIC Juntando muita dólar do Spotify Isso que me motive, eu caneto mais Agora é minha meta, é gama com meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar sabor Andar descalço no meu condomínio de junju Bafo, bafo, pé na piscina, pôs no pilão Hoje o baloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de junju Bafo, bafo, pé na piscina, pôs tranquilão Hoje os manac curte a vida Engraçado, né? Se o meu amor você não me deu atenção Tá por não ter dinheiro, não tem moto e me calma Se você me gosta, passa a cara com o meu condomínio de junju Não era a mesma fita do Paulinho Niga Se não gosta de mim, você gosta do que eu vou bancar Se voar de seis, sua calça desce pra me dar Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Que quero fazendeiro Nói bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro Senta no fazendeiro Nói bebe e fuma paeiro Ela passou na minha rua, mudou a situação Minha pinta do leito, parece meu violão Eu passei com a de cavalo e ela nem me olhou Só queria um playboy, minha vida com o meu amor Mas eu comprei um cadinho e a vida me orou Eu enchi minha fazenda, tô aí com o meu amor Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Que quero fazendeiro Nói bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Ficando, que quero fazendeiro Vai bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro É o vilão dos Mega Com o melhor do som automotivo De Chapecó, Santa Catarina Eu fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Você troca em acento De um jeito diferente Difícil esquecer essa sentada envolvente Eu fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá P.J. O Eliton Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá De boceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá De boceta Tô fumando um chá com a seda preta Tô fumando um chá 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 Vai ficando sem parar, vai seitando devagar, vai ficando sem parar O DG lançar pra tudo jeitinho que tu gosta Vai remexendo a cintura, deslizando Vai remexendo a cintura, deslizando Vai deslizando, deslizando Vai deslizando, deslizando Vai deslizando, deslizando Vai deslizando, deslizando Bate 4, vem de costa, o pé da pele, a costa Bate 4, vem de costa, o pé da pele, a costa Ela ficou de 4 e o bumbum mexendo Ela ficou de 4 e o bumbum mexendo Ela olhou pra trás e o bumbum mexendo Ela olhou pra trás e o bumbum mexendo Vai seitando devagar, vai ficando sem parar Vai seitando devagar, vai ficando sem parar O DG lançar pra tudo jeitinho que tu gosta O DG lançar pra tudo jeitinho que tu gosta Vai remexendo a cintura, deslizando Vai remexendo a cintura, deslizando Vai, vai remexendo 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Pode, pode, pode pra caralho até chegar o carnaval Pode, pode, pode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma pau Toma piroca, toma pau 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 31 você senta de novo Barca no beat Dingombel, dingombel, dingão, dingombel Me apresenta, sou TT Eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingombel, dingombel, dingão, dingombel Passou anos comigo, viu que o TT é cruel 50% açúcar, 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingombel, dingão, dingão, dingombel Me apresenta, sou TT Eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% açúcar, 50% mel Dingombel, dingão, dingão, dingombel Passou anos comigo, viu que o TT é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu É o Diga Pereira, original Dingobel, 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 dingobel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingobel, 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 dingobel Latoaram de comigo, meu TT é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingobel, 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 dingobel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingobel, 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 dingobel Latoaram de comigo, meu TT é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu É o DJ Pereira, aonde de mim? 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 Obrigado.